Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. Esse é um programa do nosso canal onde eu respondo perguntas e você pode deixar a sua pergunta também. Quem sabe na próxima edição eu estarei respondendo aqui para você. Mas vamos à pergunta de hoje da Lilian Parra. Como faço para parar de fumar? Olha gente, essa é uma pergunta muito boa, mesmo porque eu tenho essa experiência que eu já fumei. E aí é muito importante, Lilian, que você pergunte-se nesse momento, você está fumando por quê? Por que você fuma? Porque quando eu comecei a fumar eu tinha 14 anos de idade. Então eu era o filho mais novo, tinha três irmãos, um irmão do sexo masculino e duas irmãs e todas fumavam. lá no sertão de Pernambuco e aquilo, o cigarro era aquela coisa de você estar desafiando o status quo da época. E aí a gente assistia aqueles filmes de faroeste, havia aquelas pessoas, aqueles grandes artistas, né? Aqueles nossos ídolos com aquele cigarro na boca. Então você tende a imitar aquelas pessoas, aquelas pessoas com aquele charme fumando, dava aquela sensação de poder. E eu me lembro de uma vez aí nos meus 15 anos de idade com essa sensação de estar com o cigarro e me achando o máximo porque estar com o cigarro no bico. Naturalmente que eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje e não tinha também a percepção do poder destrutivo, que é o cigarro, que é um vício e o dano que ele causa ao nosso corpo como um todo, enfim. Ou seja, ele não traz nada de bom, só coisas negativas. Claro que aquela coisa de você tomar um cafezinho, aí relaxa, né? Aquela sensação porque é uma coisa viciante, então traz aquela sensação de prazer, diminuição da sua ansiedade. Só que aquilo ali vai estragando os seus receptores celulares. Você vai precisando fumar cada vez mais, cada vez mais para sentir a mesma sensação. E aquilo ali, a cada tragada que você dá, você está exatamente de maneira consciente ou inconsciente, né? Diminuindo aí seus anos de vida e comprometendo a saúde do seu corpo em geral. Então a primeira coisa é, você está fumando por quê? Por que você fuma? Então procure ter essa consciência e você, a cada tragada que você está dando, procure fazer isso com total consciência. Procure fazer isso com total consciência. Ou seja, aquela consciência de que aquela tragada, você vai imaginar essa fumaça, essas toxinas entrando pelo seu corpo, inundando suas células, contaminando seu corpo, fragilizando seu sistema imunológico, fragilizando seus pulmões, abrindo o campo para que você possa via ter um câncer no futuro. Então, quando você fumar da próxima vez, fume com consciência. Fume com essa consciência. Pergunte-se, observe sua mente e pergunte-se, por que eu estou fazendo isso? Por que você está me levando a levar esse cigarro para o bico, a trazer essa fumaça com tantas toxinas, com tanto potencial destrutivo? Por que eu estou me autodestruindo? Faça isso como se estivesse fazendo isso num estado de meditação. Por que eu decidi me autodestruir? Por que eu estou fazendo isso comigo? Por que eu estou fragilizando o potencial das minhas próprias células de me devolverem mais energia? Por que eu estou tirando essa energia de mim? Você pode usar isso para o álcool também. As pessoas que têm dependência de álcool, que bebem frequentemente, estão também num processo autodestrutivo. Então, por que você está fazendo isso? Então, tudo o que a gente faz, se você começar a desenvolver esse estado de presença, você certamente vai abrir as portas de olhar do seu eu superior, entrar no jogo e dizer, mas o que é isso? Por que você está fazendo isso? Claro que tem uma dependência aí. Tem uma dependência, ou seja, o seu corpo está viciado nessa toxina que está matando você a cada tragada que você dá. Ou seja, está maltratando. Por que você está maltratando o seu corpo? Você pode usar técnicas também. Tem uma técnica... Eu certa vez vi um vídeo no YouTube de uma técnica que eu uso bastante, que eu aprendi com o André Lima, meu amigo André Lima, que se chama-se EFT, E-Motional, de emoção, Freedom Technique. É um símbolo em inglês, quer dizer, é uma técnica de liberação emocional. É também chamada de acupuntura emocional sem agulha, onde você toca em alguns pontos. E tem um vídeo, inclusive, no YouTube, demonstrando como uma pessoa, usando o EFT, ela pode deixar de fumar. Porque você tem que limpar essas memórias dessa dependência. E por que você começou a fumar? No meu caso, foi a influência direta dos meus irmãos. E porque eu achava bonito. Eu via ali aqueles ídolos, meus ídolos, fumando, e achava que dava uma sensação de poder. De repente, eu me conectei com aquela imagem, né? Passei um tempo para deixar de fumar, porque é um vício, uma dependência. E eu não tinha também a consciência que eu tenho hoje, né? Consciência alimentar, consciência de cuidado comigo mesmo. Então, eu estou querendo que você desperte essa autoconsciência. E nada melhor do que você fazer, quando você for fumar, você procure trazer essa presença, esse estado de presença, de clareza sobre o que você está fazendo com você mesmo, e por que você está fazendo isso com você mesmo. A partir desse momento, você vai começar a criar uma nova possibilidade dentro de você. Ou seja, substitua o cigarro por novas possibilidades. Ou seja, procure ver a raiz também, se você está passando por um processo de alguma dor, algum sofrimento, procure investigar a raiz da sua dor. Ou seja, não se desvie de olhar para a causa do seu sofrimento, se é o seu caso, se você está passando por alguma dificuldade, algum nível, que o cigarro mascara muito isso, ansiedade. Então, procure olhar para essa oportunidade que o cigarro disfarçadamente está oferecendo para que você evolua. Ok? Se gostou, deixe aí o seu comentário, deixe a sua curtida. E se você tem uma pergunta, deixe essa pergunta aí. Quem sabe na próxima semana eu estarei respondendo. E em fevereiro, para aquelas pessoas que estão em busca de transformação, de autoconhecer-se, de ter ferramentas poderosas, de transformação pessoal e de se empoderar do seu cérebro, do seu corpo, eu estarei lançando a sexta turma do meu curso Um Salto Quântico. Quem sabe você poderá estar lá conosco nessa jornada de autotransformação e evolução pessoal. Grande abraço e até a próxima TV. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho